Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada a temer Eu vou te proteger Sou tudo por você Topo qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que sou amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você Como um anjo de guarda Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL